Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, crimes em que as mulheres são vítimas foram registrados. Ainda é um mistério o que aconteceu com Lucélia Rodrigues Andrade, de 42 anos, encontrada morta na zona rural de Santa Bárbara do Leste. O corpo encontrado no local conhecido como Alto do Barro Branco. A gente vê a imagem aí, né? Teve até reforço do canil dos bombeiros aqui de Baladares. A Polícia Civil investiga se ela foi assassinada. O Tenente Renato Silva, ele participa desse trabalho todo de investigação e vai contar detalhes como é que anda a apuração pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. Inicialmente a família, ela passou, né, a informação de que essa pessoa teria saído de casa à tarde, por volta de duas horas, e que ela estava desaparecida, não teria retornado. Então, de imediato, né, a Polícia Militar, ela procedeu ao registro da ocorrência de desaparecimento de pessoa e também realizou, né, diligências aí no sentido de procurar informações, até mesmo com a família, se tinha algum conflito ou algum problema, se ela estava sendo ameaçada, pra saber o motivo aí desse desaparecimento. No sábado, uma empreiteira, né, uma especializada que prestava serviço para a SEMIC, os trabalhadores lá, eles encontraram uma bolsa com documentos dessa vítima e acionaram a Polícia Militar. Então, a permissão deslocou, né, até esse local onde que eles encontraram essa bolsa e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar também já estava fazendo trabalhos de busca no local. Então, concentrou as buscas nas imediações ali onde foi encontrada essa bolsa e localizou no corpo da vítima, né, já em estágio ali de decomposição, né, indicando que já tinha um tempo maior que ela tinha falecido e também com sinais de violência. Aparentemente, visualmente, né, afundamento de crânio, né, o sinal mais visível ali, observável ali, de violência.